Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano 2000, nos Estados Unidos. É mais um caso daqueles de confiança, né, que o garoto que eu vou contar a história hoje, ele confiava nos seus amigos, mas no final ele acabou sendo surpreendido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como o meu de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Chester Poet. Chester Poet nasceu no dia 4 de julho de 1980, em Northern County, no Kansas. Ele cresceu em uma fazenda nos arredores de Norton, mas se mudou com sua família para Rapid City, na Dakota do Sul, em 1994. O ano de 1996 ficou marcado para a família Poet, depois que o pai de Chester cometeu suicídio. O homem não o suportou depois que sua mulher pediu o divórcio. Depois disso, a família mudou-se para outra cidade na Dakota do Sul, enquanto Chester estava na faculdade. Em 2000, o jovem estava com 19 anos e estudava na Northwest Kansas Technical School. Ele fazia o curso de Tecnologia de Comunicações e estava apenas meio ano de se formar. Quando estava na faculdade, Chester fez amizade com Elijah Page, Bryler Piper e Daryl Hodley. Os quatro normalmente se juntavam para jogar videogame juntos. No dia 12 de março de 2000, todos estavam reunidos na casa do Chester. A casa estava vazia porque sua mãe e sua irmã não estavam, elas estavam de férias na Flórida. Então, os rapazes puderam ficar ali um bom tempo jogando videogame e tudo mais. Mas, depois de um tempo, o Elijah sugeriu que era para eles irem até uma outra casa na qual ele estava hospedado com seus outros dois amigos. Então, eles foram até lá, só que o Chester não fazia ideia do que aqueles três estavam bolando. Então, em algum determinado momento, quando eles estavam na outra casa, o Elijah apontou uma arma para o Chester. E o pior, a arma era do próprio Chester, era de algum familiar dele, alguma arma que tinha na casa. Então, em algum momento, o Elijah roubou a arma e depois apontou para ele. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo, mas a intenção dos três naquela noite era assaltar a casa do Chester, só que eles não queriam que tivesse nenhuma testemunha. Então, a intenção deles era matar o amigo. Chester foi obrigado a deitar no chão enquanto uma arma estava em sua cabeça. No chão, ele foi chutado pelos três que ele considerava seus amigos. O jovem foi tão agredido que acabou ficando inconsciente. Ele foi, então, amarrado com uma corda e colocado em uma cadeira. Briley colocou uma chave de roda nos pés de Chester para impedi-lo de se mover. Quando sua consciência voltou, ele implorou ao trio para ser solto, mas eles não ouviram e as coisas ficaram ainda piores. Chester foi obrigado a beber cerveja com comprimidos esmagados e ácido clorídrico. Elijah roubou o cartão de Chester e, junto com os outros dois, eles planejavam como matariam Chester, enquanto ele ouvia toda a conversa. Chester foi forçado a entrar em seu próprio veículo e foi conduzido por cerca de 11 quilômetros até o Higgs Glowt, uma área arborizada remota de Black Hills. Ele foi obrigado a sair do carro e também foi obrigado a tirar toda a roupa e, naquele momento, estava nevando. Chester foi, então, escoltado para baixo em direção a um pequeno riacho. Durante a caminhada, foi espancado repentidamente até ser obrigado a se deitar no riacho, onde foi novamente agredido. Enquanto ele estava deitado no riacho, ele foi esfaqueado no pescoço por Elijah Page. Os três homens, então, decidiram que era hora de matá-lo. Chester, como seu último pedido, pediu para que ele pudesse se aquecer dentro do seu carro. Ele disse que preferia sangrar até a morte no calor do carro, em vez de congelar no frio. Briley concordou com o pedido se ele lavasse o sangue de seu corpo primeiro no riacho. Enquanto Chester se lavava, Briley simplesmente mudou de ideia e Chester foi violentamente arrastado de volta para o riacho pelos três, enquanto tentavam afogá-lo. Chester não resistiu aos ferimentos depois que os três jogaram pedras em sua cabeça. Os três foram embora da cena do crime no próprio veículo do Chester. Eles voltaram para a casa dele, que estava vazia, e roubaram vários itens, incluindo um aparelho de som e algumas roupas. Eles também ficaram com o carro dele. Os homens então dirigiram para visitar a irmã mais velha de Briley, em Hannibal, no Missouri, esperando que eles pudessem ficar um tempo com ela. Mas ela se recusou a deixar os garotos na casa dela, então eles voltaram para a Dakota do Sul. Eles viajaram para Rapid City, onde usaram o cartão de Chester para sacar dinheiro. Depois disso, o trio se separou e Briley Piper decidiu ir para o Alasca, já que era seu estado natal. Mais de um mês depois, em 22 de abril, uma mulher encontrou os restos mortais em Hingis Glout. Depois de exames, um patologista forense identificou os restos mortais como o de Chester Prate. Foi determinado que as facadas e ferimento de força contundente na cabeça foram o que levou o jovem à morte. A polícia agora precisava encontrar quem fez aquilo com Chester. Eles começaram a investigar sua família e depois foram até os amigos próximos, e eles chegaram até Daryl Hodley. Para a surpresa da polícia, o jovem deu uma descrição detalhada do que aconteceu com Chester e também confessou sua participação no crime. Ele deu à polícia os nomes de seus cúmplices. Mandados foram emitidos para Elijah Page e Briley Piper, que haviam fugido do estado. Três dias depois, a polícia localizou e prendeu Page no Texas. Piper foi rastreado no Alasca e foi preso por assassinato de primeiro grau. Elijah voluntariamente descreveu às autoridades os detalhes do assassinato de Chester. Briley também deu sua declaração e descreveu a tortura e o assassinato de Chester, bem como a sua participação no crime. Depois de agredirem Chester com pedras, Elijah afirmou que ele e Daryl acabaram com a vida dele, derrubando várias pedras grandes em sua cabeça. O testemunho de Briley afirma que ele não participou da tentativa de afogamento ou esfaqueamento. Briley argumenta que ele havia retornado ao veículo de Chester enquanto ele foi morto. De acordo com Briley, Daryl foi quem jogou a última pedra que matou Chester. Mas naquele momento, Briley não estava lá para testemunhar pessoalmente o assassinato. Mas depois, Briley admitiu que estava segurando o pescoço de Chester para ajudar Daryl a afogá-lo. Em seguida, esfaqueou Chester duas vezes. Tanto Elijah Page quanto Daryl Hodley admitiram que ambos jogaram pedras pesadas na cabeça de Chester. Ações que eles acreditam ter sido o que finalmente o matou horas depois que os espancamentos começaram. Ambos os homens foram posteriormente levados para Dakota do Sul e presos no condado de Lawrence. Durante o julgamento, os promotores disseram que os três homens estavam sob efeito de metanfetamina e LSD quando decidiram assaltar a casa de Chester Page. Elijah Page e Briley Piper mais tarde se declararam culpados e foram condenados por assassinato em primeiro grau. Ambos foram condenados à morte, enquanto Daryl Hodley recebeu uma sentença de prisão perpétua. Elijah foi executado por injeção letal em 11 de julho de 2007. Ele teve direito a uma refeição final e, antes de ser executado, foi perguntado se ele tinha alguma coisa para dizer. E ele apenas disse, sem palavras. Ele tinha 19 anos quando cometeu o crime. Ele foi a primeira pessoa executada na Dakota do Sul em mais de 60 anos e a primeira pessoa executada na Dakota do Sul desde que o Estado reestabeleceu a pena capital em 1979. Aos 25 anos, Elijah Page também é a pessoa mais jovem executada em Dakota do Sul na era moderna. E ninguém mais jovem do que ele foi executado nos Estados Unidos desde a sua execução. Elijah Page nasceu no dia 1º de dezembro de 1981. Ainda jovem, ele se mudou com sua família para Kansas City, no Missouri. Elijah teve uma infância muito conturbada. Ele morava com sua família em prédios abandonados, muitas vezes sem ter o que comer. Elijah se declarou culpado na morte de Chester e renunciou ao seu direito de ter um júri determinando sua sentença. Em 16 de fevereiro de 2001, ele foi condenado à morte. Em agosto de 2006, Elijah Page ordenou que seu advogado suspendesse todas as apelações e apenas permitisse que sua execução continuasse. Ele teria dito que estava cansado de viver a vida de um homem condenado. Ele renunciou a seus apelos e acelerou sua execução. Ele foi inicialmente programado para ser executado em 29 de agosto de 2006. Mas a execução foi adiada pelo governador Mike Rondos até pelo menos 1º de julho de 2007, devido a um detalhe técnico envolvendo as drogas da execução. Briley Wayne Piper nasceu no dia 20 de março de 1980 e cresceu em Anchorage, no Alasca. Quando ele tinha 13 anos, ele foi preso por agarrar uma mulher e também foi preso por agressões depois de roubar um colega de classe utilizando uma faca. Os promotores argumentaram que Briley era o líder do grupo e era bom em manipular as pessoas. Assim como Elijah, Briley Piper se declarou culpada da morte de Chester Page em janeiro de 2001, renunciando ao seu direito de ter um júri determinando sua sentença. O juiz o condenou à morte em 19 de janeiro de 2001. Briley recorreu de sua sentença em 2009. A Suprema Corte do Estado anulou a sentença de morte, argumentando que um júri deveria decidir o seu destino. O júri o condenou à morte em agosto de 2011, com a sentença sendo mantida em 2019. Com a execução de Charles Russell em 4 de novembro de 2019, Briley Piper agora é a única pessoa no corredor da morte na Dakota do Sul. Em 2020, a Suprema Corte recusou mais uma vez um de seus recursos. Os juízes disseram que os argumentos de Briley eram sem sentido. Ele argumentou em seu recurso que suas declarações de culpa não foram feitas de forma voluntária. E ele também culpou seu advogado. Ele permanece encarcerado na Penitenciária Estadual de Dakota do Sul, aguardando sua execução. Atualmente, ele está com 42 anos. Daryl Hodley nasceu no dia 5 de novembro de 1979. Assim como seus colegas de crime, ele teve uma infância difícil e foi abusado por sua mãe e amigos do sexo masculino. Na época do assassinato, ele morava na Dakota do Sul e tinha uma filha. Ao contrário de Elijah Page e Briley Piper, ele renunciou ao seu direito de ter um júri para determinar a sua sentença. Ele se declarou inocente em seu julgamento. Depois que o júri ficou de 8 a 4 a favor da prisão perpétua, ele foi poupado da execução. Daryl Hodley foi condenado à prisão perpétua em 2001. Ele permanece encarcerado na Penitenciária Estadual da Dakota do Sul e atualmente está com 42 anos. O projeto de lei 146 do Senado foi levado à legislatura como um ato para revisar certas disposições sobre a habilidade para a liberdade condicional para certas pessoas condenadas à prisão perpétua. Se aprovado, o projeto de lei daria às pessoas de 25 anos ou menos que cometeram um crime e foram condenadas à prisão perpétua a chance de liberdade condicional, o que poderia mudar a pena de Daryl Hodley. Quando a mãe de Chester, Daryl Page, ficou sabendo desse projeto de lei, deu as seguintes declarações. Não gosto nada disso. Faz 21 anos desde que meu filho foi morto, porque eu iria querer que o assassino do meu filho nas ruas em liberdade condicional. Ele não pertence às ruas. Desde o primeiro dia, Daryl Hodley foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca vai entrar em liberdade condicional. Aceitei os resultados nos três casos. Ele, Daryl, desempenhou um papel em assassinar meu filho, o torturou e depois riu disso, e pensou que era tudo um jogo. É um tipo de crime que merece a pena máxima. E apesar de ter pegado prisão perpétua, ele também não merece sair em sociedade. O projeto de lei foi apresentado em 2021, mas não foi aceito. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso pra vocês, um caso terrível. Acho que todo caso que envolve uma relação dos assassinos próximo com a vítima, como foi aqui, que eram, no caso, amigos dele, deixa o caso criminal ainda pior. Quando é um desconhecido, acho que não é tão terrível quanto é com alguém que você conhece, com alguém que você conversou por muitos dias de sua vida. Uma pessoa que você confiava. Ele confiava nos garotos, né? Os garotos iam na casa dele, jogavam videogames, saiam juntos. E, no fim, aconteceu tudo isso. E, no momento, ainda que o Chester estava sozinho, ele não tinha ninguém para defendê-lo naquele momento, ele foi agredido por três homens e ele era apenas um. Então, é um caso terrível. Mas, que bom que foi um caso resolvido, que os assassinos receberam suas penas. E, ali, como a gente viu no final, as declarações da mãe foram bem fortes. E a gente espera que o Daryl permaneça para sempre na prisão. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. Tchau, tchau.